Lá, dentro das trevas, O homem que foge, órfão da graça, órfão de Deus. Deus que me ajude, não vou descansar, Ele há de ser meu, Ele há de ser meu. Na escuridão Ele vai, enquanto eu sigo o Senhor. Quem caminha do lado dos justos, terá o seu valor. E quem cair, o inferno verá, terá o horror. As estrelas são, são incontáveis. Rechem as trevas de ordem e luz. E sentinelas são, mudas e sós, céu que a todos conduz, Deus que a todos conduz. E não se soltam do céu, e nunca vão se soltar. Girando e girando e voltando outra vez, para o mesmo lugar. Pois quem cair, o inferno verá, terá o horror. E assim há de ser, e assim foi escrito, Nas estrelas e páginas, E quem for fraco, e sair da luz, irá pagar. Deus me dê forças, Rei de buscá-lo, A dizer meu, Eu não vou ceder, Eu juro na lei, Das estrelas do céu.